Senhoras, fiquem aí, porque eu vou ouvir a palavra do Senhor, eu vou sair da minha casa para ouvir a palavra do Senhor, Jesus está se alegrando com você, Jesus está fazendo uma festa no céu com os seus anjos, porque você está aqui nessa tarde, você está aqui, você disse não é a chuva, não é o vento, não é a figueira de espio que vai impedir de ouvir a voz do Senhor na minha vida, você está aqui por um motivo, porque Deus te trouxe, não foi porque você quis, aleluia, quando o Zaqueu subiu naquela árvore, não foi porque ele quis, foi porque o Espírito Santo convenceu ele, convenceu a carne dele e disse, ei, a partir de agora, você vai subir nessa árvore, porque eu vou falar contigo, vou falar contigo de pertinho, quando nós descemos, Jesus, olha para mim, para você e diz, ei, até quando você vai viver nessa situação? Até quando você vai viver nessa situação? Dando um sorriso por fora, mas o seu coração está entristecido, olha a sua casa, olha a sua vida, Zaqueu, Dando um sorriso por fora,